Olá meus amigos, paz e bem. Sou muito sensível ao tema dos idosos. O assunto é muito delicado, eu compreendo que as famílias em nossos tempos tenham dificuldade de acompanhar de perto e com carinho a vida dos idosos que podem chegar hoje até o centenário. Há idosos bem cuidados, amados. Há idosos deixados de lado e rejeitados. Eu penso de modo particular nos avós e nos tios solteiros, tios e dias solteiros, não é? Eu não quero ser pessimista. Eu sei que muitos e muitas se preparam para o tempo da velhice e vivem esse tempo com galhardia, sem choramingar e são tratados com atenção. Conhecemos no entanto muitos idosos que vivem solidão e amargura, sentem que aos poucos foram sendo esquecidos. Há a sensação de que estão sobrando. Ah, eu sei, eu sei. Idosos difíceis, exigentes, ranzinzas, as doenças chegam, por vezes chegam para ficar. Os idosos haverão de aprender a conviver com os negativos, reumatismos, artroses, surdez, dificuldade de enxergar artrites, nebrites, sinusites, pancreatites e tantos outros idosos. De outro lado, encanta nos ver idosas e idosos sempre limpos, deitados em camas com lençóis que cheiram a lavanda. Idosos sentados numa poltrona da sala de estar com a camisa de mangas compridas, o cabelo branco brilhando de muito brilho. Mulheres que parecem prontas e preparadas para uma festa. Encanta nos ver esses filhos, netos, cuidadores que levam pais, avós a fazer um passeio em cadeira de rodas, pelo calçadão da praia. Idosos felizes. Vem à minha mente esse sacerdote idoso que não constituiu família e que agora vive na casa do padre, um lar sacerdotal. Por vezes ele espera, ou esperaria, ou esperava que os seus amigos paroquianos antigos viessem estar com ele e contassem as coisas, as coisas daquele tempo. Daquele tempo. Há sacerdotes idosos morando em paróquias com sacerdotes mais novos, felizes e bem aceitos pelo povo e pelo colega. Encanta-me ver uma pessoa idosa sentada diante do Santíssimo Sacramento, Olhos fixos no Sacrário, contemplando aquele que foi o amado das suas vidas. O Senhor Deus precisa dar muita paciência aos que envelhecem. Até um outro encontro, se Deus quiser.